no vídeo anterior vou fazer um bolho um bolho muito bom quando deu uma obra no meu quarto uma xícara de chocolate meu Deus eu acho muito esse granulado aqui agora esse granulado aí mistura o gordo com isso aqui que eu estou misturando com a finiscau né mas tem que ter que dar do uso enfim o André estava no quarto ajeitando a prateleira comprei uma barra de chocolate da Russian pegue 40% cacau e amargo achei que ia ficar bom nem sei se esse campones aqui é bom peguei um creme de leite não dá energia absoluto todo dia você acha que isso a gente leva num lugar? é melhor uma vida eu não esqueci de ver em todos não dá? não bebê Lili tá parecendo a Xuxa a de Xuxinha tá parecendo a Xuxa a Xuxa a Xuxa é de Xuxinha para com isso papai sou a bebê Lili e se meu bolo promete vocês gostaram né faço bolo ruim, faço bolo horrível quem é esse? você e meu pai teu bolo é muito ruim, teu bolo é de pedra quem fala isso? é mentira tem um monte ali fora pode provar tem um monte ali fora pode provar vai que ela é mais gostosa da minha também quer tem um bolo é bom 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 tem uma farinha aqui imagina uma garrafa de água aqui garrafa de água da benção absolut quaseязse eping que você é essa? o pins o pins o pins enfim é pros papai eu passei por isso Eu não vi, para ter os abelhados? Meu Deus, vai. Vai para o forno. Vai para o forno. Não está. É que eu compro, mas não vou. Caralho. Deixa eu ver o que eu estou fazendo lá. O que é que foi, velho? Está vendo o que eles fizeram lá? Está vendo o que eles fizeram lá? Cadê, amor? Meu Deus. Não ficou legal. É, ficou maneiro. Esses são os maiores que tem, velho? Não. Cadê? Cadê? Tem ali o dragão. Ficava legal. Aquela águia é a águia americana? Qual é o defeito da águia? Tem que ter a cabeça branca. Está parecendo até um falcão. Águia americana, cabeça branca é rara. É o falcão, né? Esqueci, estou aqui. Vamos ver se está bom o bolo. Prontinho. Glúten pra caralho. Deixa eu fazer. Gira essa frigideira aqui. Na frigideira, você vai colocar... Tua mãe. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. É brincadeira. Vamos colocar leite condenado. Agora esse negócio não abre aqui. Dá uma gominha. Vou pegar uma tesoura decente. Enfim, né? Olha que outra coisa. Isso é uma tesoura. Quase derrubei. A gente vai fazer assim. Se liga, se liga, se liga. Se ligou? Então tá bom. A gente vai pegar... Eu não quero colocar o chocolatado, né? Quero colocar o chocolate aqui, né? Vai virar isso aqui. Vocês já estão vendo? Enfim, estou virando leite condensado, tá? Não tem um monte ainda. Porque eu faço o bolo na mão da minha vó, sabia? Saudade. Saudade, mãe. Eu confluí. Eu bebo muito água, gente. Uma colher bem cheia de leite em pó. Mas fiz errado, né? Eu sempre coloco manteiga. Eu espero a manteiga derreter. Hoje eu tô fazendo um negócio meio bagunçado mesmo. Uma colher assim, ó. Uma colher. A gente vai pro fogo, né? Quando vir que já tá engoçando, começa a colocar o chocolate e o creme de leite. Adivinha o celular de quem que desligou? O seu mentira meu. Sabe o que eu acabei de ver, gente? Tudo bom? Boa noite pra vocês. Simplesmente o meu telefone travou. Ele atrasou o áudio. Sim, ele atrasou o áudio. Ele só falou, foda, dane-se você. E eu vou atrasar o seu áudio. Então assim, eu simplesmente cortei o bolo, né? Vai cortando ali o bolo pro recheio entrar. O pai apareceu, né? Falando que ele quer metade do bolo. Que não é nenhuma surpresa, né? Porque ele come pra caramba. Eu tinha gravado, eu fazendo, brigadeiro e tudo mais. Só que simplesmente no telefone ele ligou. Ele bugou. Então ele bugou. O áudio bugou. Bugou o som. E o áudio ficou muito atrasado. Eu tinha granulado, né? Guardado. Eu tinha comprado pra sei lá o que. Mas eu comprei, né? Enfim, usei. E aí ele pegou o seu guardado. Eu usei esse aí. E outra, gente. Como o tempo tá mudando. Tem uma porcaria louca. Toda hora eu tô passando a bolo do nariz. Porque toda hora eu sinto que tem sujeito. E a sujeira de meu nariz tá sujo. Tá sujo, meio excluída. Mas sim sujeira de tipo, poeira do meu nariz. Fico sentindo que tem poeira do meu nariz. Fico agoniado. Fico passando a bolo do nariz. Porque eu acho que tem poeira. Mas não tem. Tudo bom? Socorro. Enfim, gente. É isso. Então ficou assim. O meu bolinho. Ficou do feio. Parece que tá com uma camada imensa de granulado. Tá não. Ficou assim. Olha aqui. Olha aqui. Aqui pro lado. Não tá tão grande camada não. Aqui ó. Tá até grudando. Meu dedo. Vem cá olhar o bolo, cuequinha. Vem cá olhar o bolinho. Você já quer comer o bolo? Não. Tô olhando pra você olhar meu bolo. É lindo. Tá lá mais lindo que você. Olha também. Vou perdoar você por hoje. Sabe por que você tomou banho? Tá quente. Tá quentinho. Estamos no dia seguinte. E eu tô piorando. Gente. Eu tô com muito catarro. Nossa mãe. Imagina o que eu peguei. De porta batendo. Olha o vento. Tá vendo todo mundo. Tô chegando a mudar o tempo. Aí tá aqui. Tão vendo? Já foi a metade. Quase a metade. Mentira. Metade nem que tá na China. Como vocês viram eu tô com a sua voz horrível. Eu tô assim. Parece que eu tô melhor. Parece que eu não tô. Mandei. Falei o carinho junto. Mas eu não tô vendo nada. Contou assim um cheiro de nada. Dias depois. Vamos fazer um dia comigo. E com logo aí. Enfim. Hoje eu já limpei a casa. O que eu passei muito mal. Muito mal. O dia inteiro de cama. Eu não sei o que aconteceu. Se foi ansiedade. Se foi efeito colateral de remédio. Eu não faço a mínima. Eu sei que eu fiquei muito mal. Muito mal mesmo. Fiquei o dia inteiro de cama. Eu fui melhorando. Não sei se é porque eu fiquei o dia inteiro de cama. Que eu melhorei. Hoje eu vou poder melhorar. A única coisa pra fazer. Ontem eu arrumei o armário aqui. Mesmo na minha época. Entendeu? Eu falei. Vou arrumar o armário. Estão novo. E acabou que eu não fiz o meu pouso. A gente passa a minha água no saco. Só problema uma vez no dia. Não passei. E muito menos o... A gente tá ali. Tch. Né? Não passei. Então... O que eu tô querendo fazer? Vou passar isso aqui à noite. Eu vou limpar. Agora minha cara com... Com a água micelar. Agora que eu peguei gosto. Deixar minha cara limpinha. Eu quero minha cara limpinha sempre. Vou passar aqui. Uma água micelar no rosto. E depois eu vou dobrar. E volta aqui. Tá tudo aqui. E o menor que eu vou jogar pra cá. Tá? Agora eu vou. Essa água micelar aqui ó. Eu não consegui ver. Essa água micelar aqui. Que eu tô usando. Aí ela limpa. Suaviza. Purifica. Turifica. Deu aquila. Reequilibra. E tal e tal. Isso aqui. Deu uma controlada na espinha da minha cara. Tá me imaginando. Tem umas aqui que eu contoquei. Eu tava limpando aqui o guarda. Arrumando as coisas. Arrumando a cama aqui. Pra dar uma geral. A Liria achou a bolinha dela. Que assim. Ela esquece que ela tem bolinha. Hoje ela lembrou que ela tem bolinha. Ela pegou a bolinha. Veio com a bolinha correndo. Só que como o pelo tá caindo na cara dela. Porque o André ainda não recebeu. Pra gente levar ela pra causar. Simplesmente. Ela pegou a bolinha e veio correndo. A bolinha segurava no meio da cama. Aqui. Ela deu. Ela se jogou na minha bunda. Ela veio com tudo. Putz mano. Ela nem sedou se jogar em mim cara. Ela se jogou na cama. Ela se jogou em mim. Ela só pegou na cara não. Eu já nem sei nem nem. Que horas são? Ele peguei na minha casa. Comi. Me peguei a área ali do xixi da Liria. Me peguei o pote da Liria. Me peguei o pote da Liria. Olha só dela. Minha cara já tá pro olho. Sem nem passar a cara. Tá dando a bolinha. Tô meio exagerada aqui. Será bom que eu exagero. Eu coloco demais ou eu coloco de menos essa treca. Sem nemção. Aí mais tarde eu passo o João André. Sai Tati? Vou ter que ir pra cozinha. Tem que chamar amanhã. Só porque você pediu. Vem cá mamãe. Ai que linda. Ela aprendeu agora a chamar com a delicadeza. Ela tava chamando a gente na brutalidade. Tipo assim. Vamos dar mais roupa? Do pai da mãe? Deve levar ela pra tuzar. Vou levar ela pra tuzar aqui embaixo. É mais perto. Ela não dá mais muito não. A gente tava levando ela longe. E ela tá aguentando. Volta muito cansada. Só que eu conversei com a Dilson. Que é o dono. Pra ele pegar. No mesmo dia. No mesmo dia. Me devolvendo. Tipo levei. Pegou. Fez. Me devolveu. E assim que acabou. Quando a gente deixa ela. Que eu preciso me pegar. Ela fica lá. Mota e pampa. Depois eu ia entregar ela. Ela fica muito estressada. Eu passo assim. Dois dias exato. Tudo lindo. O dia inteiro. Eu não sei. Como é que tá no armário. Tá pegando aí o armário ali. Deixa eu ver. E foi. Eu vou colocar um time lapse. Que é muita roupa dobrar. Né. Que é muita roupa dobrar. Tchau. 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 Tchau.